Desde quando era pequenininho Deus me deu sinais pra ver que eu nunca estou sozinho Soube controlar a emoção É foda ver a tentação na sua frente dizer não Hoje estou tão feliz quando paro pra pensar O quanto a minha vida mudou e o quanto ainda vai mudar Algo aqui dentro de mim sempre insiste em falar O melhor está por vir Hoje eu posso acordar tarde, mas acordo de manhã Posso chafar minha mente, mas prefiro ela só Eu faço o meu trampo, depois vou pra minha casa Também não sou santinho, levo uma gata Sei que elas me usam, mas não tenho o que fazer O que elas procuram, tenho muito a oferecer Mas hoje eu meto a marra e não quero nem saber Eu como e mando embora, eu como e mando embora As mesma mina que tirava minha ex Hoje arrumam desculpinha pra me dar Os mesmo cara que falavam mal de mim Hoje tem música minha no celular O mesmo povo que me dizia não fode Você só vira se você cantar pagode Mas eu mostrei pra eles que quem pode, pode Com o funk fiz meu nome E R6 explode